Talvez alguns times nem estejam classificados, mas a Champions foi colocada com os melhores times do mundo para ser a Champions mais difícil da história. E será que com o Neymar Júnior jogando pelo PSG na última temporada, ele consegue ganhar a Champions para o time e de quebra sair aí pela porta da frente ao invés de sair pela porta dos fundos? E o Neymar cansou de deixar o Mbappé mandar no PSG, exigiu que vai jogar na esquerda, o Mbappé fica de centroavante e o Ascensio na direita. Esse é o time que vai buscar a primeira Champions. E aqui estamos para a estreia na Champions, eu vou controlar só o Neymar Júnior. Já estamos passando ali, vem bola, capricha Neymar de vôleio. O Neymar está pela esquerda, mas vai ser muito móvel, vai chegar pela direita, pelo meio, vai fazer de tudo nesse time. Quase a primeira bola na rede. E acaba o jogo, 0x0, o PSG não jogou nada, a bola não chegou para o Neymar também. Já estamos aqui contra o Napoli, o segundo jogo dessa Liga dos Campeões. Bora ver se sobra uma bolinha para a gente. Ele na batida, hein rapaziada. Bora aqui, Boranezinho, naquela perfeita. Ah, o cara foi de mão, velho. Ele tirou, não foi com a mão, foi com as costas. Olha que tem bola. Estou livre, de fora da área, só manda. Prepara Neymarzinho, capricha o goleirão, fecha as pernas que ia embaixo delas. Movimentação é o nosso sobrenome. Já está o Neymar aqui, buscando, pedindo, olhando, caprichando. O Redi, bota lá na rede, Neymar Júnior, tira a camisa para comemorar. Se liga nessa bola, sobrando para o Asensio. Ele dominou, bateu. Só vem Ney, marcação aperta, já fintou bonito. Olhou, espaço tem de sobra. Aí vem Ney, capricha, finta também. Boa abertura para o Asensio. Ah, está na banheira, Hakimi. É o Hakimi ou o Asensio? Só sei que está na banheira. Vai acabar o jogo, o Napoli está tentando o golzinho do empate. Vai dar ruim para a gente? Não vai não. Fim de papo. Neymar decide. Terceiro jogo da fase de grupos contra o Sporting. Fora de casa, aqui no estádio Rosel Valero. É Portugal. Vai vir? Vai vir tomar? Vai? Então não. Então toma a bola na frente. Esticamos ali. Já vamos acompanhar. Passei. Mandou para o Ney. Agora bate cruzado. Ney chapado. Espalma o goleiro. O Asensio não pegou o rebote. Mas tem mais PSG. Neyzinho pede. Já para, velho. Para que ele me errou esse passe. A gente vai tomar um cartão amarelo tentando tomar essa bola. Faltam opções de novo. Ele vai encarando. Ele vai carregando. O cara vai fazendo a falta. Mas segue o lance aí com o PSG. Vamos, Ney. De novo. Fintou bonito. E foi agredido. É para cartão vermelho, cara. Cotovelada na cara. Deu um cartão amarelo. Mas se liga. Deixou o braço ali na cara. Dessa vez o Neymar está ali na área para ver o que dá para fazer. Ela vem. Escoramos para o Mbappé. A assistência do Neymar. Olha só. Foi realmente a assistência. Neymar escorou para trás e o Mbappé botou lá dentro. Vai acabar o jogo. A gente ainda tenta mais uma jogada. Neymar passou. Pediu. Dominou. Soltou. A bomba mandou para fora. Mas vencemos a segunda. Terminou aí o primeiro turno do nosso grupo. Estamos com sete pontos empatados com o RB Salzburg. Só perdendo por um gol de saldo. Só vamos então. Quarta rodada da fase de grupo. Se vencermos, a gente se encaminha muito aí para as oitavas de final. Neymar em velocidade. Segurou. Tocou agora. Calcanhar a Senso. Calcanhar, mano. Mas ele bateu bem. Vai lá, Neymar. No caprichou. Bola venenosa. Tirou a defesa do Sporting. Olha a sobra. Acertaram a defesa. PSG. Neymar pediu. Dominou. Preparou. Olhou. Caprichou. Bateu na defesa. Essa bola não vai no gol. Manda mais um escanteio aí, Neymar. Agora um pouco mais fraco. Vai sobrando para o PSG. Explode. Na zaga, velho. Mais uma vez. Temos bola. Tô contigo, hein, Bapê. Esticou para o Ney. Vai para cima deles, Neymar. Vai para cima deles, Ney. Capricha. Olha. Bate para o gol. Na trave. E o Mbappé não pegou o rebote. E quem não faz, leva. Na saída do goleirão ali, o contra-ataque rápido do Sporting. Eles metem. Tem um a zero. Olha só a batida ali. De canhota. Já estamos aí para mais um jogo. O penúltimo e contra o líder do nosso grupo, o RB Salzburg. Neymar. Escorou para trás. Não estava para o Mbappé, cara. Vamos no carrinho para tirar essa. A gente vai tomar o terceiro amarelo. Aí, Neymar. Isso, garoto. O Mbappé escorou. Ah, caraca, mano. Ah, pelo amor de Deus, Mbappé. Perdi a paciência. Ele errou esse passe. A gente vai ser expulso. Tomando aí o segundo amarelo. Vamos chegar agora, velho, torcendo para o PSG nos próximos jogos. Desde que a jogada funciona, o Mbappé brigou ali e conseguiu tomar essa bola. Aí o Asensio apareceu livre, dominou e bateu na categoria. Um a zero o PSG. E o time está comemorando porque estamos classificados aí com uma rodada de antecedência. Com essa vitória em cima do líder, o RB Salzburg. E tem bola rolando aí contra o Napoli. O Mbappé faz um a zero. Deu um chute aos sete, fez aos onze. E o Lee, mano, entrou no lugar do Neymar. Ponta esquerda. Deu um chute também, mas segue um a zero. Segundo tempo rolando. Vamos ver se o PSG consegue manter aí a liderança. Com essa vitória a gente está garantindo a primeira posição. Mas tem dois chutes do Napoli. Não foram gols. Segue o lance. O Lee também finaliza duas. Fim de jogo. Um a zero. O Mbappé que fez. Ficamos aí em primeiro com 13 pontos. O RB Salzburg eliminou o Napoli vencendo o último jogo. Passaram Barcelona e Milan. Grupo A, Real Madrid, Borussia Dortmund. Atlético de Madrid, Olimpíquia de Marsella. O United com a Inter. Ufa, mano. O Bayern de Munique de fora, hein. E olha só o grupo D. O City, a Juve. Noé, o Chelsea. O Bayern, Leverkusen. Noé, FI, Arsenal e Tottenham. E é isso aí. Neymar está de volta depois de cumprir suspensão pela expulsão. E a gente vai encarar a Inter. É, mano. Na teoria é um timaço. Dominou. O Asensio passou. A gente devolve para ele. Vamos, Asensio. Manda na frente. Isso, garoto. O Mbappé está fechando. Vamos lá. Tocou para trás. Mas perdeu. Perdeu, velho. E a Inter de Milão teve essa bola aí para meter um a zero. Ficou sozinho. O Donnarumma salvou. Mais uma jogada da Inter. Ainda acreditando no golzinho da vitória. Ela vem pelo chão. E quase gol contra do Marquinhos. Neymar meteu uma caneta ali. Esticou a bola. Vem que vem. Calcanhar. Isso, pai. Vamos de novo. Toma que é tua. Devolve. Isso, garoto. Vem Neymar. Chegou. Bola de tabela passa a tocar para mim, seu Fominha. Fim de jogo. Zero a zero. Já estamos aí no Parque dos Príncipes para o jogo da volta. E só uma vitória simples já nos classifica. Aqui está o Neymar. Mbappé. Agora ele acerta. O Neymar vem para o Fight. Fintou bonito. Vai, Neymar. Vai, Neymar Júnior. É gol do PSG. Toda vez eu tiro a camisa, a gente vai tomar outro cartão amarelo de bobeira. Mas está aí, está ligado? Neymar Júnior. Pediu, recebeu. Fintou bonito. Isso. Toma bomba no cantinho. Aí o Lukaku carrega para a Inter para empatar o jogo. Travado pelo Marquinhos. Mais uma bola. Neymar de primeira. Estou contigo. Isso. Ah, não. O Mbappé não acerta um passe para a gente. Aí já perdi a paciência de novo. Mano, eu vou ser expulso de novo. Mas só de raiva. Duas expulsões foram por culpa do Mbappé. Que eu fiquei nervoso. Já fui dar o carrinho lá. Aí ele na maior cara de pau. Não, por favor. Não dá cartão para o Neymar não. Ele está secando, velho. Ele mais quer que a gente se dá mal nessa Champions. Vai acabar o jogo. O Juizão já olhou no cronômetro os três minutos que ele tinha dado. Já venceram. A gente está nas quartas de final da Champions League. É, no sorteio a gente vai encarar o Real Madrid. Tem o Olimpíada de Marseille e Borussia. Milan e United. E Barcelona versus Atlético de Madrid. Olha como foi o confronto aí das oitavas. Que bola está rolando, hein, molecada. Primeiro jogo no Santiago Bernabéu. O Neymar suspenso. A gente só assiste a partida. Que até agora ninguém fez nada. Primeiro tempo acabou. O Real Madrid deu um chute no finalzinho. Vamos ver agora no segundo. Fede Valverde, né, cara. Olha o Mbappé chutando. Substituições no Real e gol do Real Madrid. O Valverde mete 1x0. Vai acabar o jogo. Vantagem deles para o Parque dos Príncipes. Olha, já tem bola rolando, hein. Sabemos que no mínimo a gente tem que vencer por um gol para forçar uma prorrogação. Vai deixando chegar o Real Madrid. Vem para o ataque. E vem aí para meter 1x0. Se eles fizerem 1x0, bola para fora. Se eles fizerem 1x0, a gente tem que fazer 3 para passar de fase pelo critério de gols marcados fora. E não está dando muito certo. Agora, traz essa bola, mas o problema é esse. Quando toca, o cara inicia a jogada de novo. Aí mata, velho. Vem cruzamento para o Mbappé. Deu certo. Deu certo demais. Real Madrid sai ali com o Rodrigo. Ele vai ganhando forte fisicamente. Mas ainda bem que o chute saiu torto. Bora que bora. Neizinho está chegando na moral ali. Mbappé escorou e tirou a bola que seria para a gente. Só atrás, cara. Estou sozinho ali. Braço. Nossa, erraram de novo o passe, cara. Impressionante. Não acertam uma. Agora tem bola pelo alto. Neymar se estica todo. Vale vaga na semifinal. Está indo para a prorrogação e já começou. Olha o Neymar. Tocou para o Mbappé. Um calcanha maroto. Não deu tempo de virar para o chute. Nem para tentar um passe. E o Vini Malvadeza carrega ela para o Real Madrid. Meteu na área. Subiu o Valverde. Opa. Erraram a saída. Olha o que o Real Madrid fez. O Neymar já vai pedindo essa. Pediu. Chegou. Vamos de um, dois. Passei. Vai de novo o Ney. Vai de novo para cima deles. Neymar para cima deles. Acabou o fôlego do Neymar. Neymar caprichou. Meteu um bolão para o Mbappé. Para fazer o gol. No último lance da prorrogação. O PSG vai eliminando o Real Madrid. E na bola que a gente meteu ali para o Mbappé. Para mostrar que a gente não é fominha. Esperei o momento exato para ele correr. E vamos pegar o Barcelona que eliminou o Atlético de Madrid. O United tirou o Milan. Vai pegar o Olympique de Marseille. Na verdade teve o sorteio das semifinais. E olha só o que temos. É o clássico, né? PSG versus Olympique de Marseille. PSG desce. É jogada promissora, hein? Vai, mano. No talentinho. Isso, garoto. Olha aí o Ney pedindo. Ô, Mbappé. Ô, Mbappé. Deixa passar, cara. Nossa, o Mbappé faz de tudo para não deixar a gente fazer gol. É inacreditável, velho. Inacreditável. Bola para o Ney. Vamos girando. Girou bonito e tocou para o Asensio. Ficou caído. Mbappé. Vai para fazer. Parou no goleiro. Vai ter essa bola na área ali. O Neymar se movimenta. Pediu, subiu. Tirou a defesa deles. Mas a sobra é todinha nossa. Posição legal do Neyzinho. Vai para cima deles. Ney capricha, protege, bate. Não tinha ninguém, né? Uma alma viva sozinha ali para receber o passe. E aí vem jogada do Olympique de Marseille. O Camisa 10 está dominando. É o Payet. Vai bater. Ninguém marcou. Ninguém chegou. Ele faz 1x0. Aí o time está completamente desnorteado. Camisa 8 corre para lá, para cá não pega. Aí vem o segundo gol. Eles perderam essa chance. Pode custar caro para eles. Tabelinha, estou sozinho. Saí do impedimento. Mbappé pediu. Toma. Olha a bola que a gente dá para ele. Aí ele não acerta uma. Agora acertou. E a gente perdeu. Eu não acreditava que ele ia acertar o passe para mim, véi. Aí realmente agora foi total erro nosso. Olha a bola que o Mbappé mandou. Tirou mal a zaga do PSG. O Gendelzi pegou essa. E o Olympique de Marsella vem com o Payet. Passou pertinho. A gente está perdendo contra ataque direto, véi. Muito mal no jogo a gente está, né. Literalmente hoje é o dia do Neymar. Está ruim. E para piorar o Olympique de Marsella faz 2 a 0. Aí Neymar, vamos lá com o Mbappé. Vai, vai, cara. Fazer um golzinho aqui. Vai nos salvar para o jogo da volta. 5 minutos de acréscimo. E essa invertida? Foi para quem, cara? Foi ali, ó. Chegou. Ele mandou direta para o gol. O goleiro sai socando. O Olympique de Marsella vai segurando 2 a 0. E a gente tenta pressionar a saída de bola. Olha aí. Ah, véi. Se tivesse mais um no meio. Vamos lá, hein, rapaziada. A bola está rolando. No mínimo, 2 gols para forçar uma prorrogação. Está mais difícil do que foi contra o Real Madrid. Tem lançamento para o Neymar. A bola é na moral, hein. É na moral mesmo. Neymar, linha de fundo. Capricha agora. Capricha. Mais ninguém. Ninguém. A bola veio atrás. Volta com o Verratti. Gira, Verratti. Isso. 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 Isso, garoto. Neymar julhou. Quase que eu tirei a camisa, véi. Foi por um triz. Se eu tirar a camisa e a gente chegar na decisão, o Neymar não joga pelos cartões amarelos que a gente já tem acumulado. Mas aparecemos ali de boa agora. E batemos bem, mano. Seguros. 1 a 0. A gente tem muito tempo para buscar um empate. Bora, 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 PSG. Manda aqui, cara. Isso, garoto. O Neymar domina, já toca. E é na moral. O Asensio protege. Tem ali o Verratti. Tem ali o Mbappé. Bola para o Mbappé. Bateu. Guardou. O golaço do Mbappé. Empatamos o agregado. Na jogada iniciada pelo Ney. Tabela Asensio. Mbappé. Hakimi. Hakimi e Mbappé de novo. E a traulitada que o goleiro não pega. Só manda. Manda de cavada. Manda, véi. Então manda no chão. Manda na frente. Manda de qualquer jeito. Bola dominada pelo Neymar. Marro olhou. Caprichou. Perdeu o Mbappé. Para Ney. Isso, garoto. Isso, garoto. Com o Kylian. Kylian. Ô, Kylian. O que aconteceu? Pegou. Pegou. Agora. Mandou. Para o Ney. Para o Ney. Para o Ney. Para o Neymar. Perdemos. O goleiro fechou tudo ali. Mbappé. Ney. Passa a Emba. Passa a Emba. Deram espaço. Abriram a frente. Neymar. Júnior. Essa bola não entra. O Olimpique está todo desgovernado. Eles estão todos fora de posição. A gente está metralhando. Vem mais uma com o Ney. Aí espera a passagem de alguém. Tem o Emba. Tem o Emba. Na frente. O lateral não veio. Veio agora. Toma a bola. E vamos. Só manda. No cruzamento. Emba. Emba. O Tartaruga Ninja está decidindo tudo também. Está jogando muito. Deve estar brigando pela artilharia. Olha só. Mas todos os lances de gol dele são jogadas iniciadas com o Neymar. E essa final será contra o United. Que goleou o Barcelona no primeiro jogo e 0x0 no segundo. E se liga como está a artilharia. O Emba. 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 Afinal é na França. Mas não é no nosso estádio. Já começamos aí com o United partindo para cima. Na saída de jogo. Tabelinha veio. Ele prepara. Dá no camisa 27. E o cara me dá esse chute torto. Aí o Neyzinho dominando. Escapando da falta. Abrindo ela para o Asensio. Não chegou. Mas briga cara. Briga que a gente vai chegar nessa. Vamos lá Ney. Protege. Valeu o carrinho. Cadê o Emba. O Emba. O Emba. O Emba. O Emba. Volta véi. Mais uma jogada. Estou impedido. Nem vou pedir né. Mas vamos correr. Que a hora que eles deram a oportunidade. A gente se manda. E tem. Não. Tem passe errado. Bola desviada. O Neymar mesmo. Que já vem para bater o Latera. Vamos bater véi. Isso. Aí garoto. Vamos. No capricho. O Asensio levantou para o Emba. Bola sobrou com o United. Estou contigo. Manda. Isso Ney. Vamos. Quem aparece. Quem aparece. Toma aí Emba. Gira e bate. Gira aí. Manda. Para a rede. Kylian Mbappé. Na assistência do Neyzinho. 1 a 0. Mais uma bola aí. Mbappé vai fazer o segundo. Virou passeio. Será que vai? 2 a 0 PSG. Mas eu quero fazer com o Neymar também né. Por enquanto. Só está dando o Mbappé na parada. Pelo menos o Neymar ficou por cima aí. Nesse bolinho. Segunda etapa. Tem bola rolando. Tem bola rolando. Tem o PSG ganhando. Vai Emba. Por que ele não foi velho? Ele poderia ter corrido ali. Recebe o Ney. Aí espera o Emba. Tocou. Passou nele. Estou sozinho. Agora faz o teu. Faz o teu Neymar. Faz o teu Neymar. É gol do PSG. E ele tira a camisa para comemorar com a rapaziada. 3 a 0. Tinha que ter o do Ney né velho. A gente não fez a melhor Champions da vida. Mas participamos aí com gols e várias assistências para o Mbappé. Cabe mais um hein. Cabe mais um. Neymar ganhou do Maguire. Deu ruim. Vamos ganhar de novo. Tomou. Olha o Maguire. Caraca velho. Bate e rebate. Bola sobrando para o Ney. Caprichou. Caiu. É falta. Juiz não quer acabar o jogo hein. Já passamos de 4 minutos de acréscimo. Olha o Neymar fazendo a finta. Lindo. Lance. Não conseguimos o segundo gol. Mas fim de papo rapaziada. Conquistamos a Liga dos Campeões. Então enfim para o PSG. Nessa última temporada provável né. Do Neymar aqui com a camisa do time francês. E vamos que vamos. Ele volta a conquistar também né. Desde os tempos do Barça. Que ele não conquista essa Liga dos Campeões. E se liga aí levantando a taça da Champions. Kim bem feita. Comemorando. Dá essa taça para o Neymar também seu Fominha. A gente leva o título aí vai. E esse vídeo foi longo pra cacete. Jogar a Champions. Só na primeira fase são 6 jogos direto. Então deixa o like aí se você curtiu. E comente se você quer um outro tipo numa Libertadores também. Ou outro time aqui na Liga dos Campeões. Tamo juntoço. E até a próxima.